Não quero ter vídeos, principalmente porque vi bem o trabalho que os meus pais tiveram com o meu irmão. Tenho um irmão mais novo, ele tem menos de 9 anos. E isto é filírico, meus pais estão lindos, deixam-me mentir. Quando ele era novo dizia que quando crescesse queria ser ou médico da pica ou, atenção, dragão com fogo para assar castanhas. Uma criança que vive na buraca de fantasia com seringas vai a dar problemas mais cedo ou mais estranhos. Por acaso, conseguiu juntar o melhor dos dois mundos e neste momento vendo que as castanhas não recessiu para sustentar o vício que ele tem da igreja. Estão brincados, estão brincados. É designer. Acaba por ter a mentira de profissionais.